E aí 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 Vou chegando aí gente que eu vou preparar um café porque eu mereço eu mereço um e aí e aí um café assim, tô até troncha Eu tô até assim ó Eu tô até troncha Meu Deus do céu O Pedro não pôde vir me ajudar a subir com o tapete aí meu marido me ajudou se arrastou mas ajudou, sem ele ia ficar bem mais complicado mas já tá lá no lugar querida só falta fazer recorte aqui ó mas a chuva não queria parar eu tava congelada já as mãos congeladas os pés congelados que a chuva daqui da Suíça não é igual a do Brasil que refresca, a chuva daqui gela a gente ela é gelada porque ela é a neve que tá caindo lá nas montanhas essa época só que quando ela chega aqui pra nós ela já virou água só que água gelada aí eu falei chega, tá bom senão eu vou adoecer aí eu fui tomar banho mas a minha mão doía tanto os meus dedos assim ó ai como dói como dói pega sua mão coloca dentro de uma vasilha de gelo deixa ela ficar bem gelada depois você coloca ela na água quente pra você ver a dor que você vai sentir e isso aqui pra nós é normal deixa eu clarear mais essa luz aqui pera aí cadê eu vou tomar um cafezinho enquanto meu cabelo enquanto meu cabelo dá uma secadinha naturalmente que eu lavei porque eu tomei muita chuva né não chuva forte não tava de bar de chuva forte eu tava na bar daquele chuvisquim aquele chuvisquim geladinho sabe mas esquenta mais aí que eu quero um café bem quente deixa eu mostrar aqui pra vocês olha lá ó olha que coisa mas olha gente peraí ai vocês vão conseguir ver sem o reflexo ai eu to parecendo né tá gelado lá fora sai fora tá frio olha aqui ó tudo gramado tá tudo gramado minha casa a Marisa falou assim ô Cacau não sei o que lá não sei o que tem lá eu falei assim ah essa grama não me prende em casa não essa grama não me prende não que eu não preciso moiar ela é Cláudia eu acabei comprando o mais barato porque eu não podia perder aquela promoção não gente ao invés de eu pagar 29 eu paguei 15 ao invés de eu pagar 29,90 eu paguei 14,90 e a que eu queria mesmo ela é maiorzinha assim sabe ela é parece o pé até afunda nela eu acho que ia precisar de 7 ohms para subir ela aqui em cima na casa e ela era 39,90 tá ótimo a outra é mais bonita e mais robusta é se ela tivesse na promoção eu teria pegado ela pegava mas essa aqui também tá ótima eu bati uma foto bem de pertinho coloquei lá no instagram uma foto bem de pertinho porque de longe assim você olhando não dá pra você ver mas ó tá vendo ó ó é como que se fosse sabe quando você passa a máquina do seu gramado e deixa ele bem curtinho ó tá vendo ó boa tarde Marisa parguine pois é Davi não preciso molhar não preciso deixar de passear porque eu tenho que molhar a grama porque tá calor demais minha grama vai morrer se eu pudesse eu tirava tudo do queijê se eu pudesse eu tirava aquela grama do queijê toda e colocava isso aí ó da outra que é maiorzinha queria ver se eu ia ficar gastando uma fortuna de conta de luz por conta da irrigação eu ia gastar uma fortuna pra gramar aquilo tudo ali com grama artificial mas eu ia gastar uma vez só doida não dá Nani cê viu Miriam Zanelato é Vera Luguzzi ei Cleide Kelly Marisa Pardini boa tarde Luciana Cabral André Alhiari oi amor obrigada meu bem eu tô tão feliz que eu achei uma promoção de 50% ui ó o cabelo marrom o cabelo ficou marrom gente ai meu Deus eu vou eu vou jogar uma tinta de novo em cima dele daqui um tempo deixei descansar eita mulher porreta né Luana ainda bem que eu não comprei ano passado gente eu falei assim ah não nós estamos tão apertados né vou deixar essa grama pro ano que vem viajar fui pro Brasil em setembro né falei ah não vou mexer com isso agora não deixa ai que esse piso original da casa ano que vem eu compro minha grama já preparei meu espírito e minha alma pra pagar 39 franco o metro quadrado mas Deus é tão Deus é tão tremendo Deus é tão tremendo Ele me dá tudo que eu mereço porque Ele sabe que eu mereço porque por independente do que eu viva por conta dos outros as escolhas dos outros e que acaba respingando em mim que além de eu ter que assumir as minhas escolhas eu ainda tenho que assumir as escolhas dos outros ainda Deus me honra sempre olha só boa tarde Cacau que linda esse tapete de grama é de grama mesmo? como assim? eu não entendi amor eu não entendi essa pergunta esse tapete de grama é de grama mesmo? é um é uma grama como é que eu falo gente? nossa florata ninguém merece ei si de flores mas Felipe é pio do lixo amor ei de novo quer que não é grama é grama artificial gente é grama sintética vocês acham que eu ia conseguir comprar 5 por 4 de grama natural interiça e ainda ia dobrar ela e pôr no carro eu vou bater no vocês vocês não fazem raiva de virão vocês não fazem raiva de virão eu vou bater no vocês Cacau eu tava vendo seu tapete você gostou Eliane? é é é grama é fake é grama artificial não meu marido eu fui lá Eliane voltei lá embaixo na garagem abri o tapete o tapete todo no pátio abri ele todo enrolei ele ele virou um rolão de 4 metros e aí eu marrei com fita uma ponta de cá e a ponta de lá meu marido pegou numa ponta eu peguei na outra e nós dois subimos a escada mas parece muito mesmo Rosana parece muito ainda tem uma outra que parece mais ainda eu mostrei no vlog o mostruário dela ela é dessa altura assim ó você pisa nela afunda o pé nela só que ela era 39,90 era ela que eu queria era ela que eu queria mas ela ia ficar por volta de 1.500 francos tadinho meu marido eu fico com dó dele eu fico com dó dele ele ia iniciar a brigada meu bem eu fico com dó dele ele vive reclamando que tá apertado 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 quanto mais as despesas diminuem mais ele tá apertado qualquer hora dessa ele vai ter que dar conta da onde que porque que ele não desaperta porque as despesas só diminui e ele nunca desaperta ele era padrão pegou na DP chegou de volta na Zoropa nossa primavera chegando amor não pra esse espaço aqui deu certinho só esse cantinho de cá que ficou um tanto assim ó faltando mas ali em compensação eu não sei o que que o moço arrumou eu não contei no vlog não nossa vontade de dar uma tapetada na cara do homem que cortou o tapete ai que vontade de dar uma tapetada na cara do homem que cortou o tapete me paquerando fazendo cara de tarado pra mim na hora de eu assinar porque sempre paga né eu paguei fui no caixa paguei eles ficaram lá cortando ele e uma moça enquanto tava ele e uma moça tava tudo normal o atendimento ai eu fui no caixa com o papel paguei ele falou a senhora dá a volta com o carro e põe ele aqui pra gente pôr dentro do carro pra senhora porque é muito pesado falei tá que legal né achei legal quando eu dei a volta com o carro que eu cheguei lá a moça já não tava lá mais a moça já tinha ido embora e tava ele e outros dois rapazes três homens dois rapazes novinhos e ele que é um velho aí eles com muito custo né eu acabei tendo que ajudar porque eu tô acostumada né ser o cavalo da casa eu tô acostumada os meninos novinhos não tem experiência com nada e ele deixou só pros meninos obrigado Irene aí né colocou o trem dentro do carro eu tenho que assinar a notinha ele precisa fica uma nota pra mim e uma pra ele e eu tenho que assinar a nota dele que é pra ele mostrar que a cliente recebeu o produto né fazendo cara de tarado pra mim sabe aquela cara de tarado não sei nem imitar cara de tarado dá uma vontade de dar uma tapetada na cara dele pra ele aprender a respeitar a mulher dos outros em arces ficou muito bom amor eu já tive quem acompanha quem lembra alguém aí é do início do canal eu já tive tapete verde aqui ó imitação de grama só que eu mostrei no vlog é um bem inferior na época que eu comprei eu paguei oitocentos na época que eu comprei eu paguei oitocentos essa varanda minha aqui ó ela era praticamente ela era toda de tapete ela era toda verde aquela cara nojenta isso dava não é com vontade que eu fiquei de pegar o tapete e raspar a cara dele assim ó porque ele ia ela ia cortar a cara dele porque aquilo machuca a gente o lado que fica pro chão é raspento machuca a gente toda não é a cara dele não era de ô mulher bonita mulher bonita não Priscila era cara de tarado mesmo após que quando ele chegou em casa ele foi num cinco contra um pensando em mim vou mostrar ele a Débora Seco que ela que gosta dessas orgias eu lembro era muito né Ana Paula eu tinha eu tirei tudo que era aquele aí você pisa nele ele sai do lugar sabe aí ah eu enjoei tirei e agora eu resolvi porque não existia ainda não na época que eu comprei o outro não existia esses ainda aqui que é igual grama gente é igual uma grama ei Anabella ah não sei Priscila é igual uma grama ó aí fala que isso aqui não é igual uma grama gente não é igual uma aquelas graminha japonesa sei lá como é que é o nome daquilo é igual oiku você viu suas amigas no pasto e me confundiu de novo não eu vi eu falei com você você viu eu falei essa pela não pode empurrar a outra não eu lembro você tirou para colocar aqueles pisos de madeira encaixado isso Rose eu falei com o marido eu pedi a opinião do marido eu falei amor o que que você acha põe tapete em tudo ainda mais agora que eu sei que né barato ainda mais agora que eu sei que não se bem que a promoção rapidinho acaba viu por isso que eu comprei eu falei o que enquanto eu vou lá no jumbo olhar o preço que tá lá que eu chegar aqui acabou 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 o estoque já tava quase acabando você lembra na bela se fosse natural seria mais pesado mas é é parece muito cleide Eliane Gomes Valdete da Silva não só de não pisar gente no calor pia queima o pé queima o pé não dá para ficar sem nada no calor pô a minha casa vira um forno o sol fica em cima desse terraço aqui o dia inteiro você pisa descalço ali eu quero ir descalço no meu terraço eu quero pisar no chão eu sou aquela mulher que gosto gente de pisar no chão lá no QG eu ando descalço pelo gramado eu ando descalça pela casa eu vou lá na rua descalça sabe eu gosto eu sou neta de índio aí não pode não não pode não porque o sol esquenta aquilo ali ó que dá para fritar um ovo Amélia tadinha não sei se vocês vão lembrar que a Amélia não conseguia pisar ali ó no verão porque esquentava demais queimava o pezinho dela parece né Rita eu acabei de conhecer você eu já me inscrevi eu estou maratonando seus vídeos eu tenho melasma é muito é Vanessa segue minhas dicas que você vai ver como é que vai melhorar viu eu tinha a cara que parecia um mapamundi de tanto melasma que eu tinha amor pode seguir minhas dicas viu até os dermatologistas descarados da internet plageia meus vídeos viu Cacau e quando molha não fica não ela é própria para a área externa mesmo a que fica mal cheiro eu mostrei no vlog eu falei isso aqui não pode não aquela lá aquela lá sim eu já usei lá na outra casa antes de eu ter canal no youtube menina choveu quando foi no outro ano que eu fui ver o trem tava fedendo cocô e isso você peneirou Vanessa tem que peneirar viu amor senão machuca tapete ecológico tapete ecológico sabe que eu não sei ver a padrão obrigado Helena por pedir like that's the way aham aham I like it aham aham se você seguir direitinho Vanessa vai ver nos comentários do povo nos vídeos pra você ver lê os comentários a quantidade de gente falando depois que eu sigo suas dicas minha pele é outra é por isso que eles copiam não é porque eles olham meu vídeo e falam olha eu vou gravar isso aqui também não senhora eles não são idiota né eles tem um nome mas é lá eles são dermatologistas pelos comentários eles lêem os comentários das meninas falando cacau depois que eu cacau minha pele é outra cacau minha pele transformou cacau do céu Deus te abençoe cacau eles lêem os comentários por isso que eles plageiam os vídeos a pedra esquenta muito a melzinha correndo você viu Deise não dava não precisava pôr e eu ia colocar ele com o preço normal gente mas quando eu vi a promoção só que eu não ia comprar hoje né eu ia esperar o mês do cartão do meu marido virar mas quando eu vi a promoção eu falei amor eu sinto muito mas é hoje que eu vou comprar porque é melhor eu gastar um pouquinho a mais e economizar quase 400 francos pra ele economizar 370 francos pra ele do que esperar o mês virar e depois em vez dele pagar 370 ele vai pagar 760 fiz certo ou não fiz errado fiz certo ou fiz errado meu desejo atualmente uma terraça de madeira igual um pi é Keila e é facinho de fazer Keila eu fiz um lindo aqui ó na porta de casa mas aí eu tive que tirar que a vizinha falou que essa prefeitura disse que eu ia ganhar uma multa de de não sei quantos mil franco que não sei o que que não sei o que pois a vizinha vendeu a casa dela o outro vizinho veio fez o deck pois cerca pois cerca daquelas tela baratal e ninguém encheu a porra do saco dele os outros vizinhos falaram porque não ah porque não pode que não sei o que que não sei o que ah porque não pode ele falou posso sim é minha casa meu cachorro não é obrigado ficar preso dentro de casa eu tenho cachorro de porte grande e tem que estar cercado pra ele ficar aqui fora não sei se deu mais alguma coisa depois vou perguntar qualquer hora dessa eu vou perguntar e aí deu alguma coisa vocês tiveram que pagar alguma multa cacau eu tive muitas espinhas eu sigo as suas receitas melhorou muito a minha pele é né de oliver nossa eu tenho um vídeo que eu ensinei pra acne né pele acneica nossa me dá um orgulho de ver os comentários cacau gastei tanto dinheiro com meu filho dermatologista nunca resolveu nada uns creme caro que não fez nada fiz a sua dica cacau meu filho não tem uma espinha na cara além de não ter mais espinha tá com a pele livre daquelas pelota preta que fica quando a espinha seca cacau no verão temos que regar esses tapetes para não perderem a cor com o sol cair em casa a área da piscina é Vane Batista a minha pele é outra também muita GE é por causa dos comentários é que eles plagiam meus vídeos não é por causa de porque o vídeo é bom não meus vídeos nem são bons gente eu nem meus vídeos são longos pra ser sabe o povo quer vídeo de dica de 5 minutos por isso que eu já faço questão de que não seja 5 minutos que é pra eles nem clicar no vídeo em Nilke Pires Cacau não aguentei ver você chamando essa pele quando passou ela fazendo você viu Leonardo ela tava lá bonitinha eu falei eu ia querendo empurrar a outra pra tomar pra a outra ela comendo essa pele querendo empurrar ela eu falei opa deixa a outra comer doida ô Helena me deu 5 real obrigada Helena né Leonor adoro sacanear ela é mas ela me sacaneia também tá vocês acham que ela é santinha ela não é santinha não ela vive me sacaneando também acaba comigo lá no Instagram ela acaba comigo aqui ela não acaba que ela fica com medo de vocês bloquear ela mas lá no Instagram ela sabe que só eu que posso bloquear e que eu tenho piedade eu morro de dó acaba com a minha vida lá no Instagram acaba e sabe quando você lava a roupa e ela fica com o cheiro do sabão que você usou nossa senhora que preguiça obrigada Cristina não gosto do cheiro de sabão tudo bem que ele tem um cheirinho agradável mas eu não gosto eu gosto do meu cheiro do meu perfume não sei disso não viu Eliane eu não sei disso não amor porque aqui tem nos eles colocam nos campos né pra moçada jogar futebol eu nunca vi as reganas não eu gosto dos seus vídeos longos eu amo ver as é Eliane meu canal toda vida teve vídeo longo amor eu não gosto de vídeo curtir não mostra pra elas Cacau a Gisele na Suíça passeando com você vou mostrar essa perna Gigi veio me visitar tanto pediu me mandou em direta que queria me visitar e eu sempre fingindo que não tava entendendo a indireta delas dela cadê cadê olha eu e Gigi eu porque eu não mostrei ela aquele dia pra vocês não porque ela falou assim não me filma não senão os meus seguidores vai descobrir que eu imito você porque nós é igualzinha aí eu falei tá bom não vou filmar não mas aí meu marido bateu foto ó meu marido bateu foto eu e a Gigi ele no castelo ela falou não filme eu não amiga por favor senão meu seguidor vai ver que eu fico te imitando que eles você vai falar uai não pode irmã gêmea oi graça poeira né pijami tô tudo Alexandre Siqueira obrigada pra você também Cacau a primeira vez que eu caí de paraquedas no seu canal foi você na chacra com café de uva ai delícia florata eu tô precisando tomar um cafezinho de uva eu e a Gigi Priscila minha amiga íntima quem é Gigi ai Gisele Bicha meu Deus do céu vocês eu orei é seca é é Grace Kelly Irene vamos tá faltando 100 joinha 231 pessoas na live 127 joinha vocês não faz raiva em mim não que eu vou dormir que eu tô cansada viu coisa chata aqui né canal de fuxico canal de fuxico que é assim a pessoa tem 2 mil visualização 30 joinha 2 mil visualização 35 joinha porque o povo só quer saber do regaço eles não querem saber de apoiar o canal de ajudar o canal de dar joinha não eles tá ali só pra ver quem é a bola da vez aqui não é assim de vez em quando a gente fala dos famosos ai porque vocês querem falar é eu e minha amiga Gisele Bencham Bencham né Rose Carpa coisa chata ei Sônia Anjos amores sumida gente uai que dia que nós vamos encontrar de novo que dia que você vai vir aqui passear amor vem aqui passear Ana Paula Hepplinger eu pensei que você tava ai te ajudava a levar esse tapete pra cima você é forte eu sei mas eu adoro não mas meu marido me ajudou a queira meu marido me ajudou ei Luana você tá me estressando Luana ah desculpa filha ela tá me mostrando o negócio aqui olha o pai do Almeida estuara nele que você comandou legalmente você pode usar agora só as cômoda ah vai ficar lindo quando virar o mês nós compra as cômoda você top eu achei que você usava só só achou que eu usava só o que Vanessa suíça parou com o pódio como assim Elô me aguarde o bule vai vir em dobro depois de falar que eu sou vaca vai tá pegando o boi que eu te chamei de vaca suíça triste seria se fosse as vacas lá de esmeralda tadinha se olha pras vacas de esmeralda tadinha de judiação as tetinhas quase encostando no chão assim e os ossinhos tudo pra fora cada carrapatão desse tamanho grudado nelas as bichinhas parecendo até costelinha de tão magrinho e o bezerrinho tá lá ai que judiação que eu tenho das vacas pelo menos aqui eu parei Elô porque nossa senhora é igual a mureta é igual a mureta do terraço menina do céu todo ano é a mesma coisa pinta a mureta eu vou fazer um vídeo específico eu não posso pintar a mureta eu não posso pintar a mureta eu vou fazer um vídeo com um título específico eu não posso pintar a mureta eu não posso pintar a mureta eu vou colocar na capa eu não posso pintar a mureta eu achei que você usava só os olhos e a esfoliação hoje eu vi um vídeo que você mostrou o suavecide é suavecide será que eu começo com o 025 aquele sem hidroquinol não sei eu nunca usei esse Vanessa eu nunca usei esse mas foi o suavecide né vitacide não é suavecide que deu o start no clareamento do meu melasma tá mas eu te indico fazer isso só no inverno ó eu nem quase nem uso mais só se eu olhar pra minha pele e falar não tá precisando porque ele ajuda dá uma uma ativada na produção de colágeno né tantas vezes você já falou isso até quando colocou aquele papel né na bela é porque chega gente nova todo dia amor chega gente nova eu já acho meu canal tão repetitivo juro pra vocês eu já acho meu canal tão repetitivo eu já acho as conversas tão repetitivas eu já acho tudo tão repetitivo no meu canal e aí nossa toda primavera é a mesma coisa pintas muretas eu não posso pintar as muretas porque condomínio eu só posso mexer pra dentro da porta eu não posso nossa senhora que nem o ferro é é igual o ferro toda vez que eu apareço passando roupa eu já falo gente é tefal tá é tefal porque eu sei que vai vir comentário às vezes no vídeo que eu falei o nome do ferro a pessoa pergunta qual é a marca do seu ferro aí eu já sei que ela pulou o vídeo eu só curto o comentário dela e não respondo porque se ela tá perguntando qual é a marca do meu ferro ela se entregou ela pulou o vídeo seu canal não é repetitivo seu canal obrigado Priscila obrigada Helena Irene Gonçalves o que que a Grace Kelly falou Alê Souza? é Neide eu tô viajando às vezes eu não consigo é Priscila vai passear delícia amor né Sala Cláudia você pode pintar a boca não amoreto que horror para de assistir pode parar de ficar assistindo a menina como é que é o nome dela? como é que é o nome dela gente? Debora C pode parar de ficar assistindo a Debora C que ela tá te levando pro mau caminho não mas é porque chega todo dia gente nova Vera Padrão chega todo dia gente nova gente outro dia mesmo completou 510 mil inscritos hoje já é 510 mil 560 ou seja chegaram 560 pessoas no canal em menos de 3 dias essa era Cláudia obrigada amor tem hora que eu mesmo falo nossa mas é tão repetitivo nem eu mesmo tô aguentando mas é porque a minha vida é igual a sua eu sou uma dona de casa mãe avó esposa a nossa vida é isso né é cuidar da casa é cuidar a minha vida aqui na Suíça ela muda de acordo com a estação né nossa eu não suporto meu canal no inverno eu não suporto meu canal no inverno tem nada no inverno só cuidar da casa não basta para queimar minhas energias gente eu sou muito elétrica eu sou muito elétrica gente do céu ai que agonia que me dá levantar tomar café arrumar a casa arrumar a cozinha limpar os banheiros lavar roupa passar a roupa ai começa tudo de novo no dia seguinte ai no dia seguinte nossa senhora vai me dando um desespero porque isso não me basta para queimar minhas energias eu sou muito elétrica eu tenho energia para dar e vender eu preciso queimar essa energia eu sou igual criança eu sou igual criança eu preciso queimar essa energia agora tem terraço para arrumar agora tem jardim para arrumar agora tem terra por isso que eu sabe aqui no Brasil não tem disso né Cacau país tropical pois é Eliane eu sou nova também eu sou nova também igual Zé novinha CR novinha igual eu usa Carla como eu te entendo Cacau a rotina pode fazer nos né Rodrigues e no inverno é pouco serviço não tem serviço suficiente para mim ai eu não tenho como queimar toda a minha energia cinderela cinderela Cacau eu morei em Portugal 5 anos não é assim Rose Carparo eu não consigo ver todos os vídeos hoje me surgiu um um prazo do nada eu parei aqui enquanto tomo um chá por isso eu perguntei do pódio eu não gostei me deixa mais sem fôlego elo eu também tá ali ó na gaveta mas pelo menos aqui eu não vou coisar porque toda hora o povo fica ah isso é um veneno você vai te matar tá bom tá bom se o povo fica desesperado então eu não vou desesperar eles não porque eles não falam de maldade quem ama cuida né então eles querem me cuidar eles querem me alertar então tá bom eu não vou mais coisar eu tava não gravada afinal alguém te ajudou meu marido me ajudou Luciana meu marido me ajudou Ei Luciana Pereira pra você também meu bem Maria Mello ai eu não mostrei o vídeo da Luana né gente é no final do mês quando virar o mês a gente vai lá e conta compra as cômodas e a cama tem notícia a cama da Amélia não chegou até hoje tá com sono Eliana? ah sim você já pode pendurar as roupas que é de pendurar e ai quando comprar as cômodas monta as cômodas nossa senhora é muita cômoda hein pra montar sangue de cristo tem poder melhor sei não hein se não souber montar direitinho fica fica desmanchando tudo não sei não tá ah depois a gente vê isso deixa eu mostrar gente ó olha tá vendo ó ela tá formando o closet dela um closet de pobre cada um tem o closet que pode né mas vai ficar lindo ali é os penduradores ó pra pendurar as roupas olha olha o pai do homem e eles voaram negros com essa cômoda imagina Eliane legalmente eu estaria doida também você de coentos ou dela? nossa Leny quem dera eu soubesse fazer crochê eu acho tão lindo mas eu não tenho paciência pra fazer crochê crochê tem que ser pra quem tem paciência de joia eu não tenho não escutei eu acho que a cama vai chegar nessa semana ainda porque eu liguei ontem falando assim que é que o post levou de volta porque não tinha norma chefe de baixo e ela viu um sistema que que eles mandaram de volta pro logo em baixo mas ela falou assim que vai mandar de novo e agora eles vão ver que a gente mora aqui porque não tinha norma chefe então tá bom beijo é Eliane o que não tem conserto consertar tá eu ia ficar louca também ó essa semana eu me vi Cacau você foi na polícia? óbvio que eu fui na polícia comigo o buraco é mais embaixo meu amor essa semana eu estava em um grupo de WhatsApp essa semana eu me vi em um grupo de WhatsApp onde o assunto era clipto moeda uma coisa assim um número que não consta um número que não consta nas minhas na minha lista um número que não consta na minha lista de de amigos um número sem nome e era um grupo era um grupo de clipto clipto moeda fui na polícia fui na polícia e fiz a denúncia foda-se eu hein povo louco que porra que porra é essa desse WhatsApp que vão dando o nosso número assim para a Deus dará eu me colocando dentro de um grupo de clipto moeda eu lá sou mulher mulher disso gente deixa eu falar uma coisa aqui para vocês eu nunca vou cair nesse tipo de golpe sabe por quê que eu não me envolvo com esse tipo de coisa eu não me envolvo com esse tipo de coisa ah tá rolando um tá tá rolando a a fulana de tal é indicou eu não compro eu não compro online eu não compro eu não entro eu não quero ganhar dinheiro fácil eu não quero transformar o meu mil em cinco mil em 30 dias eu não quero transformar o meu cinco mil em cinquenta mil em uma semana eu não sou assim eu não sou uma pessoa é como é que fala o nome de gente que cai nesses golpes eles são o que mesmo ganancio eu não sou gananciosa então esse tipo de gente nunca me pega porque eu não sou gananciosa se mandar uma mensagem para mim pedir dinheiro emprestado se for a minha irmã eu ignoro se mandar mensagem pedir dinheiro emprestado se for a minha irmã eu ignoro que eu não tenho dinheiro para emprestar eu não sou gananciosa então eu não eu não se você me ver em algum lugar aí desse tipo de coisa de criptomoeda já vieram no meu canal fazendo propaganda no meu canal aí aquele monte de perfil fake tipo assim ó vou te dar um exemplo aí vem o cara o cara né o canal o canal ah eu ganhei eu transformei cinco mil reais em quinze mil reais em dez dias que não sei que aí aquele outro monte de outros comentários é uma máfia no youtube no meu canal do youtube aí aquele monte de gente embaixo assim aí eu também entrei porque é um ótimo investimento investimento eu também já ganhei muito dinheiro aí vem outro tudo no mesmo comentário aí eu também entrei porque é um ótimo investimento aí eu também entrei aí eu também ganhei bastante dinheiro eu vou lá e bloqueio e denuncio para o youtube aquilo é spam né Isabela várias vezes porque o que tem de gente ingênua que vai ver aquilo ali nos comentários dos meus vídeos e vai cair nesse 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 nessa máfia né nesse 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 golpe porque porque está no meu comentário porque está no meu canal eu vou lá denuncio e bloqueio não estavam falando português Nani não era português era inglês se vocês soubessem o trabalho que eu tenho para proteger vocês desse tipo de gente aqui no ao vivo ai eu estou passando alguém pode me ajudar que eu estou passando necessidade bloque e quem tiver com dó leva para dormir de conchinha com você no meu canal não vai fazer isso no meu canal eu não permito que façam isso nem conhecido muito menos desconhecido eu quando era novinha quase caí naquele negócio de pirâmide quando eu vi que é ó Vera Moreira já pediram para eu falar com vocês sobre isso hum gente muito próxima a mim lá no Brasil não porque você podia me ajudar porque você podia falar lá com o seu seguidor seus seguidores eles são muito gente boa eu já notei que seus seguidores são muito fiéis porque não sei o que porque dá para ganhar um dinheiro porque não sei o que eu fiquei só escutando fiquei só escutando a pessoa falou 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 explicou 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 como é que funciona quando a pessoa cansou de falar de explicar deixei falar até pecar a boca quando a pessoa falou tudo que tinha para falar eu falei assim eu não faço isso com o meu público não porque pode ganhar um dinheiro eu falei eu não faço isso com o meu público eu jamais eu jamais vou incentivar o meu público a fazer uma coisa dessa porque eu não acredito em papai noel você sabe quantos e-mails eu recebo daquele povo do tal do joguinho sabe quantos e-mails eu recebo do tal do joguinho aí que esses famosinhos tudo faz propaganda do joguinho eu nem respondo eu simplesmente jogo pro lixo o e-mail eu nunca vou incentivar vocês a fazer isso eu nunca vou incentivar você eu não faço eu não faço eu nunca vou cair nesse golpe da pirâmide eu nunca vou cair nisso porque eu não sou gananciosa eu não quero investir mil e uma semana depois tirar dois mil eu não sou gananciosa eu tô satisfeito com meu dinheiro hein Oi Cacau eu tô com saudade dos vídeos de maquiagem comprinha e look ai amor agora eu tô na labuta do da mudança de estação é jardim é terraça daqui a pouco a gente faz uns videozinhos aí eu também ignoro e as vezes eu denuncie né Deise usar o meu espaço sabe pra querer fazer vocês de idiota pra pescar você eu não deixo eu não deixo você tem que ir nas configurações do WhatsApp em grupos e escolher não permitir que tinha eles pois é Lili mas eu fiquei me perguntando como é que eles conseguiram me pôr num grupo de clipto moedas um número que nem faz parte do meu dos meus amigos é um número que nem nome não tem e eu fui colocada nesse grupo como é que como é que ficou fui na polícia fui na polícia Cacau você tem que ir ali é golpe não existe almoço grato né né sua anjo nunca vou cair nesses golpes porque eu não entro nessas eu não sou uma pessoa gananciosa graças a Deus eu ignoro tudo nunca fui de jogar né Leni não eu jogava aquele joguinho inocente do do da época do Orkut a fazendinha tal joguinho inocente de montar a fazendinha o jogo do tigrinho é puro golpe uma vez eu conheci uma pessoa que ganhou dinheiro mas perdeu quase cinco pois é Lô eu jamais e o canal que eu sigo se eu ver a pessoa fazendo propaganda desse tipo de coisa também eu deixo de seguir na hora na hora eu deixo de seguir eu acho que tudo na vida tem um limite né vender a alma pro capeta incentivar meu público incentivar meu público a jogar jogo de azar só porque eu estou ganhando uma boa grana pra fazer aquela propaganda ali aqui ó eu não nasci antes do dinheiro não amei te encontrar ao vivo também estou na labuta de mudança é Suzana opts pois é amor meu terraço tá assim falta o pior já passou eu já desentulhei agora eu já comprei minha grama artificial eu tô eu tô com uma ideia aqui do que que eu vou fazer com as muretas só que não é barato não a minha ideia de o que eu vou fazer com as muretas não fica baratinho não mas eu vou ver o que que eu consigo fazer infelizmente tem muitos viciados é tem muita gente viciada em jogo eu jamais vou incentivar vocês a isso jamais jamais a minha alma não tem preço não não venda a minha alma pro capeta não prefiro rodar bolsinha na beira da estrada agora tem golpe de tudo que é jeito temos que ver é lina caí pediu dinheiro emprestado falando que era você e você é burra porque você sabe que eu não peço dinheiro emprestado pra ninguém brigada as igrejas arrecadam mantimentos e fazem cesta quem precisa faz cadastro cadastro e vai buscar eu não acredito nem nessa propaganda do governo para ajudar o povo da né Leni sei ó se esse povo todo que diz que ajuda a África ajudasse de verdade mesmo não tinha ficando pobre mas não fala que é mentira desde que eu me entendo por gente o povo ajuda a África e a fome da África nunca acaba eita país difícil que eu já tô quase no final da minha vida e até hoje não acabar com a fome da África sendo que o mundo inteiro ajuda a África enquanto Cavalo enquanto São Jorge enquanto tiver Cavalo São Jorge não anda a pé Criança Esperança Cacau você já ajudou Criança Esperança? eu não sou besta não sou boba não sou bocó eu vou lá meu amor eu dou e ajudo pessoalmente pego compro roupa compro sapato compro brinquedo dou comida dou cesta básica dou pessoalmente eu ajudo pessoalmente pode deixar que eu vou lá e eu ajudo eu vou lá eu dou o brinquedo eu dou a roupa eu dou o sapato eu dou pode deixar que eu dou não vou ajudar o outro ajudar não gozar com meu pau não quem me garante que as crianças estão recebendo aquilo ali mesmo né Cleide? é igual ONG de animal o povo começa com as ONG desses tudo pobre do pé rachado daqui a pouco tá todo mundo andando de carro importado uhum sei Cacau você vive nos alertando dessas armadilhas vi a minha 11 anos Andréia 11 anos que eu vivo alertando né Lina? né Rita Ferreira? o golpe tá aí cai quem que é? Sandra na Holanda Holanda e tem uma rincão a fome na África é uma indústria pois é Deise nunca mandei cinco real você vive nos alertando já li eu sou seguidora seguidora sua mas eu não consigo estar ao vivo conflito de horários labuta mas você é a minha companheira nas madrugadas obrigada Suzana Opti essa linda e hoje com a inteligência artificial nós temos que estar esperto né Leni? com certeza amor qualquer coisa liga você recebeu uma mensagem minha te pedindo dinheiro emprestado? mentira mentira viu? liga pra falar comigo liga pra telefonar diretamente de preferência chamada de vídeo você tem meu número você tem meu whatsapp vamos fazer chamada de vídeo quantos famosos ficaram ricos a criança nossa senhora demais da conta hein Mara Vicente você tá Cybele? eu também tomei a resfriadinha aí eu fiquei meia hora debaixo do chuveiro bem quentinho tirando toda a friagem do meu corpo porque eu fiquei não era chuva forte mas era aquele chuvisquinho fininho geladinho que daqui a pouco minhas mãos tava tudo duro meu pé congelado dava a sensação que eu tava com o pé molhado sendo que não tava tava tão gelado que parecia que tava molhado eu falei deixa eu parar de fogo no rabo e tá bom por hoje vou tomar meu banho e lavar meu cabelo secar meu cabelinho que amanhã é o novo dia olha o tanto que ele clareou gente do céu olha aí olha eu tô louro a média tô louro de novo a Júlia Felicete eu penso igual você infelizmente ou felizmente eu sou desconfiada não é felizmente Júlia felizmente viu eu já caí em golpe sim viu amor eu já caí em golpe sim mas não esse tipo de golpe eu já caí em golpe de gente que se aproximou de mim dando uma de que me amava me chamando de irmã falando que gostava mais de mim do que dos próprios irmãos falando que eu era um anjo que Deus colocou na vida dela que eu ajudei entende? aí eu caí no golpe porque a gente julga os outros pela gente né a pessoa te olhar dentro do seu olho e falar que te ama e que te deve muito e que você ajudou ela muito e aí depois você descobre que não que aquela pessoa só se aproximou de você pra ter vantagem financeira sobre você tirar seu dinheiro né a gente julga os outros pela gente então agora hoje em dia já não caí nesse golpe mais hahaha hoje em dia eu já não caí nesse golpe mais amor já clareou Wanderlé olha isso ó ó terceira vez que eu lavo hoje a Luana mandando vídeo do tiktok pra mim eu não tenho mais tiktok eu não consigo ver amor a mami não tem mais tiktok aí quando você manda vídeo do tiktok eu não consigo ver eu apaguei meu tiktok você tá de molho também Vera Logozi é Eleni outro dia mesmo um e-mail do meu banco falando que não sei o que que tem lá eu falei aí meu marido amor o que que é isso aqui eu falei pra mim que não é que eu não tenho dinheiro no banco hahaha eu não tenho dinheiro no banco comigo ele não tá falando amor que eu não tenho dinheiro no banco errou miserável pegou um achou que eu tenho dinheiro eu 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 o golpista se fodeu eu não tenho dinheiro no banco não sobra dinheiro pra nada não sobra dinheiro pra nada imagina se eu vou ter dinheiro no banco e dá mais no Brasil pra que que eu quero ter dinheiro no banco no Brasil doida eu moro na Suíça é Resérgela Costa lourinho 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 escuro ó oi lourinho escuro um caramelo com com ah meu deus do céu do que me me ajuda como lidar com ex-tóxico pai dos filhos ah ter o mínimo de contato possível ter só aquele contato trivial ter o mínimo de contato possível se ele é tóxico né o nome já diz tudo ex ex se ele é tóxico procure ter o mínimo de contato possível eu sou suspeita porque quando eu percebo que a pessoa é tóxica igual meu marido fala não dá conselho na internet você é muito radical aí quando eu percebo que a pessoa é tóxica eu me afasto dela gente pode ser quem for eu me afasto quero distância de gente tóxica na minha vida hum hum é difícil eu dependendo de quem for eu tolero 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 mas quando a pessoa ela é tóxica real mesmo não é algo da sua cabeça não é você que tá sabe é não é da sua cabeça a pessoa é tóxica mesmo quanto mais você tolera mais tóxica ela fica porque são abusivos né então eu vi isso que faz mais mal que o cigarro normal uma vez que o cigarro normal a gente engole fumaça e com o pó de cigarro eletrônico engolimos vapor quente o que é mais prejudicial pois é mas eu confio no Pedro né o Pedro pesquisou pelo menos aquele que eu fumo porque eu não fumo aquele baratãozinho tá o meu é caro caríssimo cacau gente tóxica e falsa Deus que me livre Luciana se eu perceber que é uma pessoa falsa também estou fora quero bem longe de mim lá na rua oi tá boa tudo bem aham vamos tomar um café uai vamos e aí como é que está sua vida menino do céu você nem imagina nossa tá difícil demais devendo até a prega do caneco nosso marido chato insuportável uns fio problemático dando falar tudo de ruim tudo que ela quer escutar uns fio problemático marido chato tô pensando em largar devendo até as prega do caneco ai tô pensando em ir embora do Brasil pro Brasil não quer ficar aqui mais não não gosto mais desse lugar esse lugar me irrita né Luciana Cacau mas nem chamada de vídeo o Ricardo Ventura mostrando sobre a princesa quando ele mostrou uma repórter que ela mesma tinha feito um aplicativo o clone dela credo Lenine Meira acho que também o povo tá exagerando viu Lenine é assim que a banda toca não está cheio de gente nossa mas sempre teve Lina sempre teve eu e a Sapela estamos precisando de dinheiro você pode emprestar é o melhor do ar é doida arruma uns 50 mil aí você me empresta 20 mil ei Georgina Bispo leia amor só um minutinho não sei se tá aqui não sei se tá aqui você tá aqui eu nunca acho quando vocês pedem eu nunca acho quando vocês pedem adoro cheirinho de livro vocês gostam de cheirinho de livro o pior é que gente tóxica contamina eles contamina com certeza às vezes a gente tá num astral maravilhoso o tóxico chega perto da gente você vai murchando você vai murchando você vai murchando ele é igual um vampiro ele suga ele te suga ele suga suas energias você tá aqui ó toda feliz toda bem o tóxico chega e pá você fica você fica murcha ele parece um vampiro vampiro emocional não perca sua calma não se deixe dominar pela cólera que jamais que jamais o sol se deite sobre sua raiva contenha-se o mais que puder um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras sementeiras de amor e carinho procure dominar-se quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente não perca sua calma seu fígado é demais precioso para que você o estrague se a pessoa se a pessoa está doente ela que vai curar a doença dela na puta que pariu ela vai que a doença dela para casa do caral errou e deixa nós fora né dependendo de quem for eu acho assim ó as únicas pessoas que a gente tem que tolerar é mãe e filhos e ainda assim com o limite e ainda assim com o limite porque se passar dos limites afasta da mãe também se passar dos limites afasta dos filhos também sabe por quê? porque quem ama cuida quem ama cuida e se a pessoa não faz a mínima questão de te proteger de te poupar de não passar dos limites de ficar dentro dos limites então ela não merece nem ter você como mãe e nem ter você como filho é simples assim ninguém merece esse tipo de gente vampira que só chega na nossa vida para trazer problema quando eles estão bem você não fica nem sabendo notícia deles você nem sabe por onde anda com quem anda onde foi onde vai mas na hora que tem problema vem atrás da gente a vida é um canto eterno de beleza os homens complicam a vida e dificultam a existência porque se acreditam diferentes uns dos outros mas a vida é uma mas a vida é uma só e os homens todos são irmãos Caim matou Abel né porque é irmão que tem que conviver não eu estou rebatendo o livro porque eu sou dessas tá Caim matou Abel não é porque é meu irmão que tem que estar do meu lado não se está tóxico se é uma pessoa perigosa se é uma pessoa falsa se é uma pessoa tóxica ele pode ser meu irmão de sangue ele vai sair de perto de mim se ele não sair saio eu os homens complicam a vida e dificultam a existência por se acreditarem diferentes uns dos outros nós somos diferentes mas a vida é uma só e os homens todos são irmãos ser irmão não quer dizer que tem que conviver portanto antagonize os outros distribua amor e compreensão a todos que se chegarem a você há controvérsias nem todo mundo se alimenta de amor tem gente que só se alimenta de coisa ruim né verdadeira ou Wanderlé há controvérsias distribua amor e compreensão a todos que se chegarem a você faça como o sol que se dá a todos igualmente em raios benéficos de luz e de calor aham muito bonitinho para ler muito bonitinho para ler muito bonitinho para ouvir para quem está passando por um momento difícil e precisando ser compreendido ser aceito ser né muito bonitinho para ler muito bonitinho para ouvir mas tudo tem um limite minha mãe me ensinou e eu aprendi faça o bem sem olhar a quem não faça mal a ninguém por muitos anos na minha vida eu entendi isso tudo errado eu interpretei tudo errado o povo tava cagando na minha cabeça e eu tava ali tolerando o povo tava me usando e eu tava tolerando o povo tava me fazendo de caixa eletrônica e eu tava tolerando o povo mentia descaradamente na minha cara eu vi que tava mentindo eu não rebatia faço bem sem olhar a quem não faça mal a ninguém é mais que verdadeiro mas amor bom é amor próprio amor bom é amor próprio pra você se afastar de alguém tóxico se afastar de um caluniador se afastar de um invejoso não é fazer mal a ele é se amar é se proteger é se cuidar viu então quer dizer que pra eu não fazer mal a ele pra eu não ofender ele pra eu não irritar ele eu vou ter que aguentar eu vou ter que suportar aquele bicho ruim enchendo a porra do meu saco falso manipulador narcisista ordinário caluniador dissimulado mentiroso ordinário porque eu não posso fazer mal a ele amor bom é amor próprio você tem que se cuidar sim porque se você não se cuidar se você não se blindar ninguém coisa não Deus disse faça a sua parte e eu te ajudarei nós não somos todos iguais nós somos todos filhos de Deus mas nós não somos todos iguais ser filho de Deus não quer dizer ser merecedor do Pai maravilhoso que Deus é pra nós porque nem todo filho aceita o Pai nem todo filho honra o Pai todos nós somos filhos de Deus mas nem todos esses filhos honram o Pai Celestial tem muitos por aí que são sim filhos de Deus mas preferem servir ao diabo nem precisa colocar Deus nessa história tá cheio de filho no mundo matando pai e mãe por ganância para ficar com o que é dos pais para ficar com o que o pai e a mãe trabalhou a vida inteira para conquistar eles não amam esses pais eles não honram esses pais são pessoas gananciosas preguiçosas amebas que não querem trabalhar para conquistar o seu prefere correr o risco de ficar atrás das grades porque a ganância ela é ela cega ela põe a pessoa cega surda e muda a ganância a preguiça de trabalhar vão lá e tiram a vida do próprio pai da própria mãe por ganância para ficar com as coisas que os pais trabalharam a vida inteira então não vem esse negócio de querer romantizar tudo para cima de mim não porque para cima de mim não cola essa romantização que a gente vê por aí para cima de mim não cola eu fiz um pouco de estudo bíblico aproximadamente uns oito meses e eu aprendi muito com meu estudo bíblico eu aprendi muito nós somos todos iguais porra nenhuma nós não somos todos iguais não Deus que me livre de ser igual a Jatobá Deus que me livre de ser igual a Matsunaga Deus que me livre de ser igual a mãe do Henry Borel Deus que me livre eu dou a vida pelos meus filhos eu dei a minha vida pelos meus filhos enquanto eles eram crianças eu estive ali ó amando protegendo quantos namoros eu terminei quando eu via que não estava dando certo com os filhos quando eu via que não estava cuidando protegendo como deveria eu desistia do homem eu desistia do namoro eu já desistia até de casamento o meu ex eu desisti do casamento com ele porque ele não gostava da minha filha mais velha eu já contei isso aqui no canal ele falou você vai ter que escolher ou eu ou ela eu não quero ela morando com nós eu falei então tá escolhido a porta da rua é a serventia da casa e não foi uma vez só que eu escolhi que eu escutei isso não tá foram pelo menos duas vezes que eu escutei você vai ter que escolher ou eu ou ela porque eu não quero morando com nós eu fiz certo não sei eu fiz errado não sei quem julga é Deus eu honrei o meu papel de mãe se não serve se meu filho não pode estar junto então você vai procurar uma mulher sem filho pra você é simples assim porque eu tenho filho agora filho ficou maior de idade meu amor filho ficou maior de idade e se dá o seu direito que ele tem mesmo o direito de fazer as escolhas dele se ele tá se dando o direito dele de fazer a escolha dele o direito dele termina onde começa o meu eu também tenho meus direitos eu também tenho eu também sou gente ser mãe não tira de mim os meus direitos fazer as minhas escolhas viver a minha vida viver as minhas escolhas eu não tenho que viver escolha de filho maior de idade eu só sou responsável no sentido literal da palavra pela vida dos meus filhos enquanto eles são menores de idade ou pelo menos moram ainda debaixo do meu teto saiu de casa bateu asa foi voar foi fazer as suas escolhas fez as suas escolhas voou ado a ado cada um no seu quadrado eu como mãe vou estar aqui pra apoiar toda vez que precisar se precisar voltar pra casa tô aqui se precisar de uma ajuda tô aqui tô aqui mas porque eu quero obrigação eu não tenho é porque eu quero é uma escolha minha não é obrigação eu não tenho obrigação nenhuma com filho maior de idade que bateu asa e voou fez as suas escolhas vai fazer igual eu vai assumir as suas escolhas eu não tinha condição nunca nem levei pros meus pais os meus problemas a minha mãe morreu sem saber nada praticamente do que eu vivi morreu sabe por quê? não é porque eu sou orgulhosa não é porque eu sou foda para um caralho eu assumi as minhas escolhas eu vivi as minhas escolhas eu paguei os preços das minhas escolhas sem ir choramingar no ouvido da minha mãe sem ir cobrar da minha mãe o que ela não me devia eu era maior de idade eu nunca coloquei na responsabilidade nem da minha mãe e nem do meu pai muito menos o peso das minhas escolhas se chorei ou se sorri eu vivi meu amor eu vivi e agradeço todos os dias a Deus por eu estar aqui hoje firme e forte eu tenho muito orgulho quando eu olho para trás e lembro de tudo que eu vivi de tudo que eu passei tanto de bom quanto de ruim e nunca coloquei na responsabilidade de absolutamente ninguém ninguém nem de pai nem de mãe nem de mãe nem de irmão nem de parente nem de... nunca coloquei na responsabilidade de absolutamente ninguém na face dessa terra as consequências das minhas escolhas esse é o clientas né Miriam Martins você preferiu não preocupar a sua mãe com as suas escolhas tá certinho bate aqui Wanderlei porque na hora de fazer as escolhas é todo mundo maior de idade mas na hora de assumir as consequências das suas escolhas vira neném de novo e a mamãe tem que tomar frente e resolver os problemas não senhora não senhora né Júlia cada um vive sua vida da maneira que preferir eu aqui desenho pra vocês a minha vida a minha história como que eu faço como que eu ajo eu vou estar sempre aqui mas é porque eu quero e não porque eu tenho obrigação e eu aprendi a medir sim eu aprendi a colocar limite sim aprendi a colocar limite sim porque se eu não colocar limite se eu não colocar limites eu vou continuar sendo abusada ninguém mais abusa de mim porque eu não deixo ninguém mais abusar de mim né herdeira eu tô ótima Maria e você parabéns vê se seus filhos seguindo o caminho deles com dignidade né né Sônia Anjos e eu vou estar sempre aqui para quando precisarem se precisarem dentro das minhas condições e porque eu quero não porque eu tenho obrigação porque eu não tenho obrigação tudo maior de idade o único que nós ainda temos obrigação que é o Pedro que apesar de estar maior de idade é estudante estudante ainda precisa de novo ainda em vários sentidos 18 anos novinha ainda né você pode fazer o que você quiser na sua vida o importante é que você seja foda para um caralho e assuma as consequências das suas escolhas Edivina Elizabeth concordo com você saí cedo de casa fiz igual você paguei preço das minhas escolhas mas não voltei para casa né Edivina eu também forte tudo que você falou Cacau até chorei aqui por isso eu te admiro concordo em tudo com você obrigada Obrigada Cláud quem eu estou com a espécie aqui a minha irmã ah Sueli eu estou com a espécie a minha irmã eu estou com a espécie é isso que eu eu estou com a espécie não sei não sei não sei Sueli a Neiva Lopes falando com a Rita ei Suzana Maria tudo bem? Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí O marido já foi deitar, gente Já tá indo deitar Eu tô só o pó da rabiola Eu só tô o pó da rabiola Meu cabelo tá praticamente seco Eu espero ele dar uma secada boa Depois eu dou uma modeladinha nele Com a escova que a limota me deu É rapidinho Cacau, imagino você dando tapetada Nossa Ele pegou o boi que eu tava tão alegre Maria Aparecida Eu tava tão feliz que eu achei Uma promoção de 50% Meu tapete de grama Que na hora eu falei assim Eu não vou xingar ele não Porque eu tô tão feliz Ele não vai estragar meu dia Porque deu uma vontade de dar uma tapetada na cara dele Aí eu acho tão bonitinho Vocês dois Amém, Luciana Pereira Cacau, você levou quanto tempo Pra aprender o alemão? Até hoje eu não aprendi direito, né Letícia? Obrigada, Edna Até hoje eu não aprendi direito, hein Clotilde? Agora Nove e meia da noite, amor Meu marido me ajudou, Nani O marido ajudou A gente veio bem devagarinho Porque ele tem problema, né? Mas eu tô descadeirada É pesadinho, chatinho de carregar Sabe? Sem jeito de carregar Fica toda torta E eu tinha que tomar cuidado Pra não puxar muito Porque eu sou elétrica E ele tem que vir devagarinho Aí ele Ai, você tá muito rápido Eu, pra mim Na minha cabeça Eu estava em câmera lenta Na minha cabeça Eu tava em câmera lenta Mas aí ele falava Você tá indo muito rápido Mas pra mim Eu tava em câmera lenta Só se eu parasse Mas deu certo Eu já vivi muito sofrendo Com os problemas dos filhos Que escolheram a vida deles Agora eu falo Cada um com as suas escolhas Eu nunca levei Isso, Júlia Isso, amor Eu também Agora não deixo mais não, amor Não deixo mais não Principalmente Que quando eles estão bem A gente não fica nem sabendo O que que tá acontecendo Na vida deles É só na hora Que o bicho pega Que eles vêm atrás da gente Bah Cria vergonha na cara Eu fui embora Eu fui viver minha vida Mas eu nunca levei problema Pros meus pais, não Hein, Maria Brás? Tô só boazinha da rabiola Porque eu mexi Desde a hora que eu acordei Rose Scarparo Edna Oliveira Ih, tem um monte de gente Com o nome repetido aqui Elolieta Zanoni Obrigada, Maria Brás A Rita Ferreira Tá se acabando Eu sou, Suzy Super elétrica Mulher do TV Não é, Maria Brás? Né, Maria Priscila? Vou nada Ele vai dormir Porque ele tá indo dormir Porque amanhã ele acorda muito cedo Pra trabalhar Eu não sou anarríquima não Viu, gente? Que vivo uma eterna lua de mel Ai, gente O melhor homem do mundo O melhor marido do mundo O melhor pai do mundo A gente faz amor Todos os dias Todos os dias A gente se ama Duas, três, quatro Cinco vezes por dia Porque a gente vive Uma eterna lua de mel Nós somos um canal Não, senhora Aqui não tem disso, não Viu? Eu tenho 18 anos de casada Eu tenho 55 anos de idade Maria tem 61 anos de idade É assim, ó Um casal que vive em harmonia Mas nós não fica Todo dia virando zói, não Nós já passou dessa data Desse tempo Faz é tempo, viu? Faz é tempo Manhã ele acorda cedo Já tá indo dormir Já tá se recolhendo Se existe Eu não sei, Nani Mas, né? Num dia o marido É a melhor pessoa do mundo O melhor pai do mundo O melhor amante do mundo O melhor amigo do mundo Foi a coisa mais maravilhosa do mundo 24 horas depois É o maior demônio do mundo É o maior capeta do mundo Ladrão Sem vergonha Drogado Bêbado Vagabundo Golpista É É Agressor Aqui no meu canal Vocês não vão ver isso Aqui no meu canal Vocês não vão ver isso Porque aqui não tem Faz de conta Família de comercial de margarina E aí do nada A coisa muda, não Viu? É só observar Aqui é uma família normal A Suzy conheceu meu marido Normal, normal Nós somos um casal Normal Um casal de pessoas maduras 18 anos de casado Que se respeita Que se quer bem Que cuida um do outro Mas aqui não tem Família de comercial de margarina, não Nossa Sabe o cheiro desse povo Que um dia O casamento É tudo de bom Igual a Grética O português O português era meu príncipe É o presente de Deus É o presente de Deus É o presente de Deus Foi o presente de Deus Foi o presente de Deus Daqui a pouco Pum Separado Uai Por que você separou? Não quero falar Minha vida particular Não vou falar Da minha vida particular Eu não vou falar Da minha vida particular Eu separei Porque não deu mais certo Porque o casal Não estava mais em sintonia Porque ele faltou Com respeito comigo Porque ele me pôs um par de chifre E pronto Acabou Não tem que falar detalhes Não tem que falar detalhes Mas tem que falar Né? Não era presente de Deus? Não era um presente de Deus? O melhor homem do mundo? O casal não vivia Uma eterna lua de mel? Meu amor Meu príncipe Meu rei chegou Gente Meu rei Meu rei chegou Aqui no meu canal Vocês não veem isso Aqui vocês não veem isso Porque não é assim Né? Cacau Eu acho que a Ana Não está batendo muito bem Dos pinos Eu acho não Eu tenho certeza Eu conheço gente Igualzinha Ela Sem pôr e sem tirar Viu meu bem? Né Neiva? Do nada Virou o monstro Da Lagoa Azul Só vem contar O que ele fazia Depois que ele morreu Esperou o homem morrer Para vir contar O que ele fazia Aí não Aí não O que Eu falo do meu pai Para vocês Desde quando ele era vivo Mudei meu discurso Sobre o meu pai Não Eu mudei O meu discurso Sobre o meu pai Não Eu nunca mudei O meu discurso Sobre o meu pai Desde quando Meu pai era vivo Vivíssimo Meu canal tem Onze anos Onze anos Tem meu canal Meu pai morreu Tem um ano e meio Outubro faz dois anos Que meu pai morreu Tem onze anos Que eu conto Para vocês Como que era Minha relação Com meu pai Nada mudou Depois que ele morreu A única coisa Que mudou Depois que ele morreu É que nós descobrimos Que quando a minha mãe Ainda era viva Ele teve uma família Mas nós descobrimos agora Por isso que eu só contei agora Porque é agora Que nós descobrimos Eu estou é passada Com a Débora Seco Era um casamento perfeito Super liberal Né Juju? Ela acabou Com o casamento dela Né amor? Com aquela exposição desnecessária Né Maria José? Eu vou embora Tá? Eu estou muito cansada Eu vou dar uma secada No meu cabelo ainda Ele está praticamente seco Está úmido Mais para seco Do que para úmido Está no jeitinho Que a escovinha Que a limota Deu gosta E Daniela Eu ri tanto Do seu comentário Amor Eu ri tanto Amor De você falar Que o sósia Do meu marido Está lá na sua casa Vou ficar mais um pouquinho Espera aí Deixa eu fechar aqui Quando eu vi O seu comentário Cacau O sósia Do seu marido Está aqui Dentro da minha casa É o meu marido Eu ri tanto Não vou ficar mais um pouquinho Carmináveis É André Besselga Fala que nós escutamos Né Stefania Kempel Ai não aguenta esse pouco O falso da porra Fala que eu falso O falso da porra Ainda tem um bando De abestado Que acredita neles ainda Bando de abestado Ei Rose Carpato Vou ficar mais um pouquinho Patrícia Bode Pijama lindo Cacau Eu também amo Poá Carmináveis Então Ele é igual Em tudo Eu cheguei agora Guria Vou ficar mais um pouquinho Vou ficar mais um pouquinho Não está tão tarde Assim não São nove e trinta e seis É porque ele vai para a cama Mas aí ele ainda vai assistir Série Aí ele Né Fica ali Assistindo série Quando dá para umas Dez e meia Onze horas É que ele dorme Mas ele vai cedo Para a cama Ei Rose Veiga Cacau eu cheguei agora Mas eu vou ter que sair Beijo Suzy Ferreira Tá bom meu bem Meninas Um remédio caseiro Para tosse Alguém sabe Vitória Gouveia Não sei Ei Marcela Luiz Um beijo meu bem Obrigada Lina Você também chegou agora Saara Cristina Ei Ana Cardoso Tudo bem amor Miriam Martins Eu estou precisando Dos minutos de sabedoria Eu já abri Mas eu vou abrir Outra página aqui Não se deixe derrotar Não se deixe derrotar em situação alguma A derrota depende de nós Tanto quanto a vitória Entretanto a pior derrota é a de quem desanima É verdade Presta atenção Não se deixe derrotar em situação alguma A derrota depende de nós Tanto quanto a vitória Entretanto a pior derrota é a de quem desanima Perder nem sempre é ser derrotado Mas o desânimo estraga totalmente a vida Exatamente Não desanime jamais Siga em frente corajosamente Porque a vitória sorri somente aqueles Que não param no meio da estrada Pura verdade O meu marido é igual Seu sonal é milionário Uai então é igualzinho o meu O meu também não é nem rico Que dirá milionário Tadinha Para eu comprar um tapete Para pôr no meu terraço Eu tenho que estar vigiando Para não gastar demais Sara Cristina Bom né Sara Esse aí foi Minutos de sabedoria gente São falas né De pessoas Tipo Chico Xavier e tal Eles são seres humanos Eu não concordo com tudo que eles falam não Se eu concordo eu concordo Se eu não concordo eu não concordo Esse negócio de querer pôr na cabeça Das pessoas que nós somos todos iguais Não somos não Nós somos todos filhos de Deus Mas nós não somos todos iguais não Nem todo filho de Deus Aceita Deus como pai E honra Deus como pai Assim como aqui na terra também Um monte de filho não honra os pais E tira até a vida dos pais Por conta de ganância Cacau amo Ganância é ganância O ganancioso é ganancioso Ele tá nem aí pra Deus Ele tá nem aí pra mãe Ele tá nem aí pro pai Ele é ganancioso Beijo Lolita Cacau amo ver você Você passa uma força Uma energia boa Amém Marcela Luiz Ei Jocindé Silva Boa tarde Eu também Ana Cardoso Tudo pra você Mírio glória a Deus Ei Rosa Paula Morta com farofa de cansada Rosa Paula Mas tô aqui Obrigada Helena Eu tô aqui tá Você não sente falta mais Eu tô Não fui bloqueada ainda não E nem vai ser bloqueada Porque eu te amo A Vitória tá falando com a Dávoli 349 pessoas lá 335 joinha Olha Vocês tomam um pito Vocês vai lá e lembra do joinha Ou é as cacauete que chegou E Gigi ficou pra trás Cacau O tipo de pessoa que mais me apavora O ganancioso é um perigo Carmen Eles são Eles não tem limites Amor Alguns são assim Seres Eles não tem limites A ganância fala mais alto Do que qualquer coisa Amor Gente gananciosa É um perigo Gente gananciosa É um perigo Olha aqui gente Mata cobre Mostra o pau Olha como é que tá meu pulso Olha O tapete Olha o que o tapete faz Isso aqui foi carregando ele Tudo arranhado Chega Arrancou o corinho Vocês conseguem ver? Aqui ó Os corinho Tudo solto Aqui ó Machucado o braço Ó Tudo machucado Trazendo o tapete Pra cima A parte de baixo dele Tô esfolado Isso A parte de baixo dele É caroquenta Machuca a gente Minha filha está com uma tosse Há uns cinco dias Já tomou muito xarope Jura Vitória O ganancioso É capaz de tudo Pra conseguir É Vanderlei É Ganancioso Eu acho que o tipo de O ganancioso Ele é um Do tipo de gente Mais perigoso Que tem na face da terra Eles Eles passam por cima De tudo E de todos Por ganância Vou passar Carmen Cacau Pretende mudar De casa Logo Não Agora não Marcelo Vou esperar meu marido Aposentar Quando ele colocar A casa à venda Aí a gente já Procura um lugar Pra mudar Mas primeiro Tem que esperar Mais próximo Da aposentadoria dele Ainda faltam Quatro anos Estão capazes De tudo Helena São perigo Em massa Isabel Obrigada Meu bem Angélica Ferreira Nossa Eu fui agora Ouvindo vocês Tentar colocar Cílios Fio a fio Em mim Em mim mesmo Pior tontice Ah Pois é Cristiano Eu comprei Também Os tufim Pequenininho Eu consegui Mas os fio a fio Eu não consegui Não Esse o Zana Soares É de portuguesa Não é minha crida Eu sei Você também Se aposenta aí Cacau Ou no Brasil No Brasil Aqui E também Aqui também Eu vou me aposentar Com 65 anos No Brasil Eu pago Particular Tem fim Que a gente Nem sabe o dia Eu tenho uma irmã Assim Ela mudou muito Por causa de dinheiro A tendência A tendência do ganancioso É ficar cada vez pior Porque é uma doença Que não tem cura É uma doença de caráter Caráter não muda É do caráter da pessoa O fato de ser uma pessoa gananciosa É do caráter da pessoa E caráter não muda Ninguém que é bom fica ruim Ninguém que é ruim fica bom Ninguém que é ganancioso Passa Deixa de ser ganancioso Tá longe Carme Tá longe Vem morar aqui em Santa Catarina É né Beca Eu vejo os vídeos Eu fico encantada É muito lindo Subi com meu marido Modo Zé Cisota Ele me ajudou Subi com o tapete Aqui ó Você viu lá no Instagram Ou não Você tá perguntando Se eu subi É porque você não viu Então deixa eu te mostrar aqui Já tá até no lugar amor Ele já tá até no lugar Ó De pertinho Pra vocês verem a textura do tapete Ó Que parece uma grama mesmo Tá bom Ana Cardoso Ó Eu fiz o recorte aqui Bem bonitinho Ó Gosto de tudo Muito bem feitinho Tá vendo Recortinho Em volta da Desse pilarzinho Que tem ali né Boa noite Cacau Estou trabalhando Mas estou ouvindo você Um cheiro Por tudo Você não tem noção O quanto me ajuda Obrigada Ney Pessoa Vocês também Viu É Isso aqui é o cantinho Aqui da cozinha Ó Isso aqui tá parecendo Que tem sujeira Mas é a água da chuva Tá A água da chuva Aí no vídeo Na foto Ficou parecendo que é sujo Né não É porque tava molhado Isso aqui são Pocinhas de água Da chuva Tá chuva Chuveu a tarde toda Agora que cessou Não sei como é que funciona não Viu Neide Não sei não Ai faço Sara Cristina Não 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 Elisabeth Escorrega não Cacau Quanto está custando O metro Desse tapete verde Eu paguei R$14,99 O metro Numa promoção De 50% De R$29,99 Ele tava por R$14,99 Por isso que eu comprei Hoje Não era a intenção Comprar hoje A intenção era Ir lá Ver se tem Quanto que tava Tal Ainda bem que eu não comprei ano passado Porque ano passado Não tinha promoção Aí quando eu cheguei Que eu vi promoção De 50% Falei Eu vou levar agora Porque se eu Ir ali no jumbo Olhar o preço que tá lá Quando eu voltar aqui Já acabou Eu que agradeço Miriam Martins É Tem duas Suzane Soares Tem muita gente Com o nome repetido Cacau Uma pergunta Você não acredita Na regeneração Do ser humano Claro que a partir Do momento Que ele queira Depende Depende Wanderleia Eu acredito sim Mas Eu acho Que gente ruim Não deixa de ser ruim Quando a pessoa Tem atitudes Que mostram Que ela é uma pessoa ruim Ela tem um coração ruim Ela é uma pessoa Vingativa Ela é ruim Ela é mal caráter Caráter não muda Caráter não muda A gente vê Muita gente Fazendo coisa errada Por falta de juízo Por ser inconsequente Por ser desajuizado Nossa Eu já fiz tanta coisa errada Por falta de juízo Por não ter um pingo De juízo Por ser inconsequente Olha Hoje por exemplo Eu quando assisto os vídeos Da Ressantes Eu falo Obrigada senhor Por tudo Que você me protegeu Né Porque Anos 90 Quando estourou A AIDS No Brasil Quando estourou A O HIV No Brasil Anos 90 Eu dava igual Chuchu na cerca Eu tava passando Aquele período De revolta Pelo estupro Que eu saí Distribuindo Na canequinha Passava o serói Em todo mundo Achei bonitinho Beijou Gostoso Creu Não me protegia Não tinha um pingo De juízo Não tinha informação Né Então Hoje em dia Quando eu olho Pra trás Que eu lembro De tudo isso Eu falo Nossa Como que Deus Me protegeu Meu Deus Obrigada senhor Como você me protegeu Né Nem grávida Eu fiquei Nem gravidez Nem gravidez Eu tive minha primeira filha Doze anos depois Eu tive a minha segunda filha Sete anos depois Quase eu tive Meu terceiro e último filho Muito Wanderleia Por alguma razão Ele me blindou Talvez Por ele saber Do porquê Que eu tinha Aquele comportamento Né Aquela revolta Sabe Aquela revolta Pois agora Eu vou fazer Com quem eu quiser A hora que eu quiser Aonde eu quiser Aquela coisa de Gente inconsequente Gente sem juízo Revoltada Né E hoje em dia E hoje em dia Quando eu olho Para trás Eu falo Meu Deus Como que você me protegeu Meu Deus Obrigado Você me protegeu Tanto A oração de mãe Né Acho que minha mãe Vivia com o joelho No chão Pedindo a Deus Para me proteger Para me blindar Para me cobrir Como antissagrado Né Sara Não muda Só se quiser mudar Eu tenho uma irmã Que abandonou A primeira filha E nunca a amou Isso já faz 40 anos E não mudou nada Minha mãe que criou A filha dela Ela nunca reconheceu Mas Tem uma Existe uma história Marcela Luiz Existe uma história Você tem que olhar Qual que é a história Como é que aconteceu Essa gravidez O que que essa mulher viveu Foi Foi Sabe Eu não consigo Me imaginar Abandonando Um filho meu Pelo contrário Eu vivi na rua Eu morei debaixo De ponto de ônibus Eu morei Em 3 metros quadrados De rodoviária No Rio de Janeiro Tudo para proteger A minha cria Porque meu pai falava Que ia pegar E dar para os outros Eu fiquei muito triste Quando eu soube Darre Mas ela vai fazer O tratamento direitinho Vai viver muito Amém Juju Eu também Fiquei bastante triste Ela é linda E super educada Viu nego Eu recebi na minha casa Recebi na minha casa Super educada Super querida Discreta Ela soube entrar E soube sair Da minha casa Com dignidade Com integridade Verdade Tem sempre uma história Por trás Cada um Reage de uma forma É Tem que ver Qualquer história Da onde veio Essa gravidez Como é que foi Não que isso Justifique Uma mãe Abandonar um filho Mas eu vou te falar Uma coisa Eu prefiro Uma mãe Que não ama E abandona E deixa Quem ama Cuidar E deixa Quem vai proteger Cuidar E entrega Para quem vai amar Proteger Cuidar A criar Do que uma mãe Que não ama Fica com a criança Judiando Maltratando Cometendo Agressão física Agressão verbal Destruindo O psicológico Daquela criança Colocando a vida Daquela criança Em risco Colocando aquela criança Em situações Assim Até de risco De vida Que não dá Para você Obrigar uma pessoa A amar Eis azar Não dá Para você Cobrar Que uma pessoa Ame Só porque Ela pôs no mundo Não dá Amor A gente não cobra Amor Amor Não é obrigação Colocar no mundo Ser a mãe Não quer dizer Que a mulher Vai amar Está cheio De criança Abandonada Na rua Toda semana A gente vê Reportagens De crianças Que foram Encontradas Em Lote Baldio Que foram encontradas Jogadas Jogadas no Rio Jogadas na Lagoa Jogadas Por quê? Porque elas não amam Mas aí elas vão lá E fazem maldade Mães que entregam As filhas Crianças Para padrasto Fazer aquilo Mães que vendem Exploram as filhas Se que isso Aumente Recebe o dinheiro E a filha Entende? Está cheio Está cheio Por aí Por que Por que elas fazem isso? Porque elas não amam Então mais valia Ela ter entregado Aquela criança Para quem vai amar E cuidar Né? Porque ficar com a criança Para judiar Que tristeza Essa frieza De parte da humanidade Né? Humanidade sem humanidade É o Luiz Cláudio Não Depois vem falar Que nós somos todos iguais Está louca Rapaz Está louca Rapaz Somos iguais Eu fico me perguntando Em que mundo A pessoa que escreveu Aquilo ali Vive Ou vivia Somos todos iguais O caralho Está louca? Está louca Que eu tenho coragem De espancar Um filho meu Para me vingar Do pai? Está louca Que eu tenho Coragem De pegar Uma filha minha Menor de idade E vender O corpo dela Explorar ela Sexualmente Está louco Que eu tenho coragem De deixar Um padrasto Abusar Da minha filha Seja menor Ou maior Somos iguais O caralho Somos todos Iguais O caralho Eu não estou aqui Para romantizar Porra nenhuma Não Não vem Que essas Frases Frasezinha Romântica Querendo enganar O mundo Não Porque comigo O papo é reto Esse negócio De vir aqui Romantizar A gente Nós somos Todos iguais Todos nós Temos defeitos E qualidades Todos nós Erramos Todos nós Todos nós Erramos Todos nós Erramos Anjos Sobre eles Sobre eles Através Quem Quem é Quem é Você Tem que Observar As atitudes O comportamento Como que a pessoa Vive O que a pessoa Faz Vai falar Que aquela mulher Que colocou Aquela criança No mundo E fez isso Você vai Falar Que Você vai Chamar Aquilo ali De mãe Falar que a Munique Medeiros É mãe Mãe Uma mãe Que deixa O padrasto Fazer aquilo Com o filho Porque ela Não quer perder A manicure Do shopping Center Da Barra Da Tijuca Porque ela Não quer perder A oportunidade Que ela tem De ir a um Shopping De rico De morar Num apartamento De luxo Ela Prefere Deixar o Pautorar Um homem Judiado Filho dela Do único filho Vai falar Que aquilo ali É mãe Vai chamar A Ana Jatobá De mãe Não Mas o filho Dela Ah O filho dela Ela cuida bem Mas a filha da outra Ela mata Vai falar Que você é igual Ela E eu não Eu não sou não Desculpa aí Mas eu não sou igual não Ah Todo ser humano Erra Não Isso aí Não é errar Meu amor Isso aí Não é errar Eu erro Eu já cometi Vários erros Na minha vida Inês Queis Luiz Cláudio Com certeza Mas isso aí Não é errar Explorar A própria filha Sexualmente Pra ganhar dinheiro Isso aí Não é errar Isso aí Não é erro Isso aí É ser um monstro Deixar um padrasto Espancar o próprio filho Até a morte Por questões financeiras Por ganância Isso aí Não é errar Isso aí É ser um monstro Jogar uma criança Jogar uma criança Pela janela De um prédio Isso não é errar Isso aí É ser um monstro Eu não sou igual A esse povo não Deus que me livre Tá repreendido Tá repreendido É mais fácil Eu cair da janela Tentando salvar a vida De um filho meu É mais fácil Eu cair Ao tentar segurar Ao tentar Joga ele pra dentro E eu acabo caindo É muito mais fácil É muito mais fácil Cacau Mesmo que não tivesse parido Jamais justifica Fazer maldade Com uma criança Agora mãe Pois é Marilda Vai falar que nós somos iguais Não Nós não somos todos iguais Não amor Falar que nós somos Todos iguais Seria desmentir A Bíblia Falar que nós somos Todos iguais Seria desmentir A Bíblia O que não falta Na terra É projeto Que deu errado De seres humanos Que eram Pra ser seres humanos Seria desmentir A Bíblia Quando a Bíblia Fala Que os anjos E os demônios Estão aqui Na face da terra Todos em forma de gente Falar que nós somos Todos iguais Seria desmentir A Bíblia E eu acredito Piamente Quando a Bíblia Fala Que os anjos E os demônios Estão todos Aqui Dividindo a mesma terra Todos vestidos Em forma de gente E que a gente Tem que vigiar Vigiar Pra saber Quem é quem Não Conheço Não Keila Exu Minerinha Barbaridade Energia Ciléia Tá louca Rapaz Eu me livre Inclusive A Bíblia Fala Que a gente Tem que destruir Os monstros Que estão na face Da terra Eu lembro Desse pedaço Onde a Bíblia Fala Que a gente Tem que destruir Os monstros Que estão na face Da terra Eu gostaria Tanto De te contar A minha vida Cacau Eu passei por tanta Com Manda um e-mail Pra mim Divina Elizabeth Misericórdia Cacau Quem é mãe Só faz o bem Pro filho A qualquer criança Né Heloísa Tô falando De mãe Que educa O filho Tá gente Que dá um castigo Porque a criança Fazendo coisa errada Fazendo Não Não é isso Que eu tô falando Não Tô falando De mãe Que cometem Atrocidades Como Uma mãe Por exemplo Por Por ganância Por Por ego Picar O pai Da única Filha Em pedacinho Colocar em malas E sair Distribuindo as malas Com os pedaços Do pai Da própria Filha Mãe Que mãe É essa Que tira Da filha O direito De ter o pai Vivo Amando Protegendo Sustentando Dando uma vida Digna Por ego Por ego Por ego Porque ele não queria Mais ela Porque ele fez Com ela A mesmíssima Coisa Que ele fez Com a ex-esposa Mãe Dos outros filhos Trocou ela Por uma garota De programa Quem faz com um Faz com qualquer um Quem faz com um Faz com qualquer um Ele não trocou Ele não trocou a mãe Dos filhos A primeira esposa Por ela Uma garota de programa Aí podia Aí tava tudo certo Mas quando ele quis Trocar de novo Ela Por uma outra Garota de programa Aí não podia Aí não podia Porque era Né Tira a vida Do pai Da única filha Por ego Picota o homem Inteiro Coloca dentro De malas E sai distribuindo Pela cidade O corpo do pai Da única filha Dela Com uma mãe Dessa Quem precisa De inimigo Deus que me livre De ter uma mãe Dessa Que por ego Faz isso Com o pai Deus que me livre Se isso aí For mãe Aqui No Rio Grande do Sul Teve o caso Pois é Subulento Eu acompanhei Tudo amor Falar que aquilo Ali é pai Você vai falar Pra mim Que aquilo ali É pai Você vai querer Me convencer Que aquele homem É igual O meu marido Que deu Uma reviravolta Na vida dele Pra tá Com o filho Que assumiu Uma mulher Com duas outras Filhas E neto Pra tá Com o filho dele Pra viver Com o filho dele Me ajudou Criar meus outros Filhos Me ajudou Criar meu neto Você vai querer Dizer que Que esse Meu marido É igual Aquele lá Pai do Bernardo Tá repreendido Tá louca Aquilo é um demônio Em forma de gente Né Luciana Né Luciana A Bíblia diz Que se há lugares Onde nos faz mal Nos retirar Daquele local E não agirmos Como nossos inimigos Gente Eu acredito Que devemos Né Pri Exatamente Eu falei isso Há 11 anos No meu canal Não paga o mal Com o mal É revoltante É A gente fica Louca Fica Passa um milhão De coisa Na nossa cabeça Passa Mas não faz Não perca Sua benção Não se iguale A ele Não se iguale Tem 11 anos Que eu falo isso Não se iguale Não pague O mal Com o mal Entrega Nas mãos De Deus Senta E espera Que Deus Vai te honrar Senta E espera Não paga o mal Com o mal Não Não perca A sua benção Senta Entrega Nas mãos De Deus Senta E espera Porque é Deus Que vai te honrar Quem nos honra É Deus Não é fácil Dói Machuca Irrita A gente fica furioso Porque nós somos Seres humanos É fácil Lutar Contra O outro Difícil É lutar Contra nós Mesmos Difícil É lutar Contra os nossos Próprios defeitos Contra as nossas Próprias Emoções Contra os nossos Próprios sentimentos Se manter Ali ó Firme Na hora da raiva Na hora da fúria Na hora da revolta Na hora do ódio Se manter Firme E confiar Em Deus Porque ele Vai te honrar Né Helena É embala A casa Olha Sabe que se você Parar pra pensar E ver aquelas pessoas Que se foram Antes desse mundo Virar o que Está virando Pra mim Esse tiver um Livramento Pra não É Paula Exatamente Amor Temos algo em comum Nossa Quando eu vejo você falar assim A minha alma chega É Divina Elisabeth Eu sofri muito Com o vizinho Mas eu espero em Deus A minha justiça Com certeza Enquanto Deus Não faz a justiça Sai de pé Desse vizinho Sai de pé Desse capeta Cacau Quando uma pessoa Faz uma comparação Dessa com você E uma tentativa De nivelar A justificar A podridão Do caráter dela Da frustração Dela No fundo Ela sabe Que já Um habito Com certeza Com certeza O O O Luiz Cláudio Ele anda Spigot Cacau Temos que respirar Fundo É Nós somos Humanos A gente também Se ira A gente também Sente raiva A gente também Sente ódio Mas a gente tem que Aprender Controlar Isso Que é pra gente Não descer Ao nível deles Não nos igualarmos A eles Entrega nas mãos De Deus E Deus vai te honrar Pode falar Trástica Cacau Não esquecer Meu nome Não Ei Lúcia Auxílio Alício Né Vou lá Tá gente Ó Eu tô com sono Eu vou secar Meu cabelo E vou dormir Que eu tô Morta com farofa Tá bom Fica esperta Viu Eu vou ler A última página Aqui ó Que hoje eu acho Que né Muita gente Precisando ouvir Sim Cacau Ele Não sei como é a vida De todos na privacidade Mas se olharmos Para o passado Eu acredito que Muitas de nós Com certeza Eu sou prova Viva disso Mas por quê? Duas vidas diferentes Né? Uma vida solteira E uma vida casada Se eu quisesse Se eu quisesse Se eu quisesse continuar Se eu quisesse continuar Com a minha vida solteira Eu ficava solteira Não faz sentido Eu casar E querer continuar Com o mesmo estilo De vida Que eu vivia Existem Dois estilos De vida Na minha vida A vida que eu vivia Quando eu era solteira E a vida que eu vivo Depois de casada Né? Eu não escolhi casar Eu não fui Para frente De um juiz Assinar um papel De casamento Com uma pistola Na minha cabeça Eu fui De livre e espontânea vontade Me casar Então eu assumo A minha vida De esposa Casada De mulher casada Se eu quisesse viver A vida de solteira Era só eu não ter casado Eu ficava solteira Se eu senti falta Achar Não, mas a minha vida De solteira Era muito mais emocionante Eu me divertia mais Eu gostava mais Eu peço divórcio E vou ser solteira De novo Né? Ninguém é obrigado A viver um estilo De vida Onde não está feliz Mas tem que respeitar O outro Todo mundo Pode fazer Uma má escolha Mas também Todo mundo Pode dar Cinco passos Atrás E desistir Daquela escolha Que um dia fez Com a integridade Deixa eu ir embora Deixa eu ler aqui O mundo está cheio De luz divina Procure percebê-las E sentirem-se As irradiações Benéficas Que se derramam Sobre todas as criaturas Aproveitando ao máximo O conforto Que isso lhes trará Ao espírito Lembrando que Quem procura luz Ela está aí Para quem quiser Mas nem todo mundo Procura luz Tem gente Que prefere A treva Escolhas Olhe tudo Com os olhos De bondade E alegria Busque descobrir A luz Que brilha Dentro de você E dentro De todas as criaturas Embora muitas vezes Esteja ela Recoberta Por uma grossa Camada De defeitos Nascemos Defeituosos E vamos Morrer Defeituosos Mas isso Não quer dizer Que a gente Não pode Reconhecer Os defeitos E lutar Para melhorar Lutar Para lapidar Quanto menos Defeito A gente levar Ao longo Da nossa vida Quanto mais Defeitos A gente conseguir Lapidar Ao longo Da nossa vida Menos Defeituosos A gente vai morrer Não é porque A gente nasceu Defeituoso Que a gente tem Que morrer Defeituoso Não Errar é humano Burrice É permanecer No erro Deixa eu ir embora Fui Tchau amores Até amanhã Com a graça do Senhor